Olá, meus amigos! Quarto vídeo aqui da série sobre o pacote anticrime, a Lei Federal 13.964 de 2019. A quarta mudança estudada ainda consta do Código Penal. A mudança agora vislumbrada operou mudanças, ou melhor, operou alteração no assim chamado livramento condicional. Mas uma mudança excelente, muito boa mesmo. A alteração vem no artigo 83 do Código Penal, não no CAPT em si e nem nos incisos 1 e 2, mas no inciso 3 e, portanto, nos requisitos do livramento condicional. Vamos estudar como está no Código Penal, independentemente da mudança, como o juiz tem que vislumbrar um pedido de livramento condicional. O 83 CAPT, que não foi alterado, diz O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, inciso 1º, que não foi alterado, cumprida mais de um terço da pena, melhor dizendo, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ok, inciso 2, igualmente mantido, não foi alterado pelo pacote anticrime, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, aqui nós já vimos duas frações, né? Um terço da pena se o sujeito for... se o condenado for não reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. São dois requisitos para obter o livramento condicional em um terço. A segunda fração é mais da metade, é uma fração maior, então mais de 50%, se o condenado for reincidente em crime doloso. Muito bem, aí o inciso 3º, com a redação dada pela lei anticrime, vem a dizer o seguinte, comprovado, dois pontos. Letra A, bom comportamento durante a execução da pena, o que me parece óbvio, não é? Como é que a gente vai livrar condicionalmente um sujeito que não teve bom comportamento durante a execução da pena? Número 2, letra B, dentro do inciso 3º, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Perfeito, porque por amostragem, dentro de um ano você consegue ver se o cara tem o mínimo de condição de ficar na rua, porque é disso que se trata o livramento condicional. Se em um ano ele mostrou um comportamento bom e não cometeu nenhuma falta grave, melhor, excelente. Ele está dentro dos parâmetros. Letra C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Então, o cara vai ter que trabalhar, não é? Tem que trabalhar para lograr o livramento condicional, porque ao trabalhar, ele demonstra a aptidão de também trabalhar fora do presídio, o que é fundamental para o livramento condicional mostrar êxito. E letra D, dentro do inciso 3º, ainda com a redação dada pelo pacote anticrime, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Também, ele tem que mostrar que ele pode trabalhar fora do presídio. Ele precisa demonstrar que fora do presídio ele vai ter condições de se manter, ou uma família que o acolha, etc, etc. Então, depende muito mais dele agora, o que é também muito bom. Tá certo? Então, esse foi o terceiro vídeo, não é? O próximo vídeo envolverá o artigo 91-A do Código Penal. Então, eu volto na sequência. Até mais!